No dia 13 de outubro do ano de 1877, o doutor João Capistrano Bandeira de Mello, conselheiro do imperador Dom Pedro II e então presidente da província de Minas Gerais, sancionava a lei número 2395. Através desta lei, foram criadas diversas escolas para instrução primária em Minas Gerais. Dentre elas, foi criada a Escola do Sexo Masculino, no distrito de São Sebastião do Cercamento, vinculada à cidade de Ponte Nova. A referida lei, aprovada pela Assembleia Legislativa Provincial, foi assinada no Palácio da Presidência da província de Minas Gerais, que na ocasião ficava na cidade de Ouro Preto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto